O Mabete Carvalho, faz tempo que a gente não faz, a madrinha. O Mabete Carvalho, faz tempo que a gente não faz, a madrinha. Do contrário, foi o branco Chico, tão belo e tão rico, dono da razão. Não valeu seu poder financeiro, pois não há dinheiro que cumpre emoção. Ele quis viajar de saber, mas era chegada em embarcação. Quem saiu mais encalhou, nem chegou alto o mar. Mas o sonho naufragou, dor de amor é difícil curar. Mas o sonho naufragou, dor de amor é difícil curar. Ai como dói, é como dói a dor, como dói a dor de amar, de amar. Se encantou, sabe o que é chorar. Nesse mundo não tem professor, pra madeira do amor ensinar. Nem tão pouco se encontra, dor de amor é difícil curar. Chico preto, malandro veneno, agora é sereno, vive de paixão. Sorte dele, sem correspondido, é bem sucedido, não ama em vão. Do contrário, foi o branco Chico, tão belo e tão rico, dono da razão. Não valeu seu poder financeiro, pois não há dinheiro que cumpre emoção. Ele quis viajar de salteiro, mas era jangada em embarcação. Quem saiu mais encalhou, nem chegou alto o mar. Mas o sonho naufragou, dor de amor é difícil curar. Mas o sonho naufragou, dor de amor é difícil curar. Mas essa sua blusa é uma coisa louca, está todo mundo prestando atenção. Esse monadinho, será que esse bodado foi feito à mão? Tô ali um apartamento no novo Leblon, todo mobiliado e com empregadinho. Tudo isso por causa da sua blusinha, pretinha. Oh, pretinha, fique amarrado na sua blusinha. Oh, pretinha, fique amarrado na sua blusinha. Fala, pretinha. Oh, pretinha, fique amarrado na sua blusinha. Oh, pretinha, fique amarrado na sua blusinha. Mas se você já tiver compromisso, não quero transgredir o nome do mandamento. Depois seu nego, fora aquele nego, enquanto tá de porra e cai no rendimento. E ele já tá me olhando esse tempo, já bebeu uma garrafa de cana purinha. Ou será que ele está amarrado no bordado da sua blusinha? Eu, pretinha, oh, pretinha, fiquei amarrado na sua blusinha. Oh, pretinha, oh, pretinha, fiquei amarrado na sua blusinha. Oh, pretinha, oh, pretinha, fiquei amarrado. Coisa do destino, vou te conhecer. Coisa linda, meu irmão. É me avisadinho de tanto querer. Na vontade louca que é de mergulhar nessa sua boca. E me entregar, entregar. E assim, esse amor incerto, ter você tão perto, faz enlouquecer. Quebra essa muralha, ou então melhor, é de vez eu esquecer você. Não é justo, não, 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 ouve só a voz da razão. Pra depois não se arrepender e curtir essa solidão. Seu olhar tá dizendo sim, você está me querendo enfim. E fale mais alto a voz do coração. Não é justo, não. Não é justo, não, não, não. Ouve só a voz da razão. Pra depois não se arrepender e curtir essa solidão. Seu olhar tá dizendo sim, você está me querendo enfim. E fale mais alto a voz do coração. Coisa do destino, vou te conhecer. É meu desatinho de tanto querer. A vontade louca que é de mergulhar nessa sua boca. E me entregar, entregar. E assim, esse amor incerto, ter você tão perto, faz enlouquecer. Quebra essa muralha, ou então melhor, é de vez eu esquecer você. Não, 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 não é justo, não, não, não. Ouve só a voz da razão. Pra depois não se arrepender e curtir essa solidão. Seu olhar tá dizendo sim, você está me querendo enfim. E fale mais alto a voz do coração. Não, não, não é justo, não, não, não. Ouve só a voz da razão. Pra depois não se arrepender e curtir essa solidão. Seu olhar tá dizendo sim, você está me querendo enfim. E fale mais alto a voz do coração. Coração. Que fale coração. Eu vi a novela só pra te ver cantar. Coração. 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 Temer na vida Coração. Se alguém vierse perguntar Você ia responder Ela já foi esquecida Você ia responder Ela já foi esquecida E a tua paixão Sempre querendo Mas, quando ser feliz, a gente só pensa em amar É meu desejo quem diz que o teu grande amor ainda pode aumentar E então, se fechar pra quê? Seja mais você Peço por favor, solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero, tudo que mais quero é enfim nós dois Então, se fechar pra quê? Seja mais você Peço por favor, solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero, tudo que mais quero é enfim nós dois O teu coração, a brindaria para falar E a tua paixão, sempre querendo amar Quando ser feliz, a gente só pensa em amar É meu desejo quem diz que o teu grande amor ainda pode aumentar E então, se fechar pra quê? Seja mais você Peço por favor, solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero, tudo que mais quero é enfim nós dois Então, se fechar pra quê? Seja mais você Peço por favor, solte o teu amor Pra sorrir depois E pra ser sincero, tudo que mais quero é enfim nós dois Enfim nós dois Enfim nós dois E pra ser sincero, tudo que mais quero é enfim nós dois